Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. René, nós tivemos aí nos últimos dias um problema. O pessoal não conseguia entrar no site da Prefeitura e muito menos emitir notas fiscais. O que aconteceu? Aconteceu que nós tivemos aí uma instabilidade no servidor que é gerenciado por uma empresa terceirizada. Fica fora de Oswaldo Cruz. Então, ela que detém esse domínio aí para poder fazer o conserto, o reparo do nosso site. Realmente tivemos esse problema aí. Durou mais de um dia. Mas aí, desde o instante que nós identificamos o problema, fizemos o contato com a empresa. Pedimos prioridade, né? Que fosse agilizado esse conserto, essa restauração. E aí, hoje, no dia de hoje, tivemos aí o nosso site que voltou para o ar. Então, a gente pede desculpa para as pessoas que, por um acaso, tiveram algum prejuízo, algum transtorno. Dizer que as coisas acontecem, né? Às vezes, a tecnologia também tem alguns problemas, algumas dificuldades. Mas que nós já tomamos as providências aí e o problema está solucionado. Beleza.